É, Tia Leia, longa viagem, mas ela vai devagar, vai parando, vai descansar, né, vai comer pãozinho de queijo. Essa conta vai lá pra Rael do Cabo? Vai. Essa conta vai? E a Tia Leia tá olhando? Quer me dar um paninho? Não, dá rapidinho, faz, Tia Leia, que não se molha. Fica só olhando. Só tirar a poeirinha, né? Tá devendo essa conta, hein, Dio? Gente, eu tô levando um melzinho, meu Deus. Purinho, né? Purinho. E o própolis, lembrou? Ah, então tá bom. O própolis, eu te entreguei, né? Entregou? Própolis. E ó, vai levar mais uma coisinha que ontem você gostou muito, pode dar pra ela, amor. Porque a gente tá perto, a gente vai lá e compra de novo. Gente. Ai, mentira. É, eu, ai. Ai, gente. Você ficou com tanta vontade, você achou gostoso, né? Gente, muito obrigada, gente. Falei com o Mohamed, a gente tá tão pertinho, a gente compra de novo. Ai, gente, agora eu fiquei emocionada. Nada. Gente, isso daqui é um licor maravilhoso, olha. De canal, lá de tirar dentes, olha. Aí, a gente deu pra ela experimentar, que o Mohamed comprou. Aí ela, nossa, que delícia. Ai, meu Deus, eu devia ter comprado. Você sabe que eu tava pensando até na uma passada lá, só por causa disso? Nossa. Eu tava assim, vou passar ou não vou, vou passar ou não vou. Gente, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Agora, agora eu marco a vontade. Então, abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Você tá vindo aqui, ajudou a gente na festa, né? Obrigada. Pra se pôr da pecinha da Alice. Muito obrigada, gente, que delícia. Ai, meu Deus, eu não esperava nunca. É. Não, eu tô assim, gente. Ela gostou tanto. Ela até lampeu o negócio. Ela não pode ser isso aqui, não. E as alegrias, uma das alegrias, já aconteceu. Né? Ai, essa, às vezes até coloca aqui um mel. Eu vou colocar ela com mel, ela é a gente que me despediu. Gente do céu, muito obrigada. E o pouco você gostou, né? Eu falei, ah, ela gostou. Gostei, mas, lógico. Muito obrigada. Ontem não dava nem pra você beber, né? Não, não. É, porque tem um pouquinho de alto, né? Eu falei, não, é melhor não, né? É, mas é tão cheirosinho, né? Delícia. Nossa, espetáculo, é? Ai, que falei, Mohamed, é que nós tá tão pertinho, nós tá um pouquinho de novo. Obrigada, obrigada, tá, Mohamed? Já abri mão do seu licor. Ela é seu, você me deu, muito obrigada. Né? Não, porque ele foi lá e comprou com tanta coisa assim pra ele. Né? Não, mas isso é pertinho. E você me deu e me deu, nossa. Eu não sei. 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 Eu sou eu. Se eu sou o que eu sou lá, eu tinha abrido nele, velho. Ai, que legal! Hoje que eu descobri isso. Hoje que eu descobri isso. Olha lá, que chique. Tu ia dar uma passadinha com o que o pessoal não tá fora? Ótimo, né? Nossa senhora, que beleza. Cadê meu limão? Que mau pergunte. Tá lá atrás. Eu tô meio em conta do meu limãozinho. Vamos sim. Olha lá, tia Leia, o Mohamed quer ir embora com você. Quer ir? Vai pra pra praia? Vou embora. Olha lá, já aproveita a carona. Vamos? Vamos? É, eu só deixo se levar essas aqui, ó. Se levar pra Mohamed, passa até o pique. Tadinho do Mohamed, gente. É Mohamed? É. É? Você não liga não? Vai estar na praia mesmo? O Mohamed, seu marido é muito gente boa, né? É, pra aguentar o dia. É, de você eu não vou falar não, porque o mundo já conhece, já sabe. Mas o Mohamed é muito gente boa. Aliás, dessa família, né? Essa família aqui, né? Ah, meu pai, agora é despedida. Olha como é que ficou tudo isso. Olha como é que ficou tudo isso. Que hora. É, ainda ficou uma sujeirinha de Minas aí, tá? Você tem que levar mesmo a poeirinha daqui. Tem que levar o poeirinho de Minas. Olha, muito obrigada por tudo. Vai com Deus. Que Deus te abençoe também. Obrigada pela visita. Obrigada por tudo. O quartinho seu tá sempre ali. E o seu de vocês lá em casa. Tô esperando lá. Tô esperando lá, tá? Pra gente ir pra praia. Aí nós vamos abusos que nós não fomos. Pois é. Tá bom? Nós vamos fazer um tour maior. Levar eles lá na... Na... Vem sem bordo também, né? Que é pra poder andar, né? Porque aqui você sabe. Pois é, porque eu trabalhei muito antes de vir, né? A próxima vez. Não, o dia que vem não trabalha não. Você não faz nada. Você só multa no carro e vem embora. Pode deixar. Viu? Tchau, Diego. Obrigada, tá? Obrigada por tudo, tá? Manda um beijinho pra Antônia. Pode deixar. Tchau, Mohamed. Obrigada por tudo. Tá bom. Tchau, Mohamed. Ai, meu Deus. E agora? Quem é a primeira? Agora as duas. Deus te abençoe na tia Lê. Ai, meu Deus. Tô cheio. Ai. Pode deixar a tia Lê. Manda beijo pra ela, manda. Manda beijo. Manda beijo pra tia Lê. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Manda beijo, não. Você quer ir comigo? Ah, quer? Vamos no carro? Vamos no carro, Vivi. Ah, a Elisa amou, gente. Que ela passeou esses dias como ela nunca passeou antes. Vamos lá, Vivi, com a tia Lê. Quer ir com a tia Lê? Quer? Pronto. Eu fiquei com a tia Lê, no Vivi. Quer passear o carro? Quer passear? Passeou muito. Muito, né? É, aproveitou. Tchau. Manda no tchau. Tchau. Dá um abraço na tia Lê. 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 Dá um abraço. Assim, um abraço. Agora é mamãe. Agora é mamãe. Mamãe. Agora é mamãe. Ai, meu Deus. Não, a gatinha vem dar tchau pra você também. Ah, tá lá na janela. Tchau, Zebrinha. Desculpa qualquer coisa, Zebrinha. Desculpa que eu tirei você de dentro da minha mala. A próxima aí eu vou ser melhor. Prometo. A próxima eu deixo uma caixinha lá. Gente, até o Zebrinha vem despedindo. É verdade. Meu amor, Deus te abençoe, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo carinho, tá? Pelo carinho. Tá, vocês também. Por tudo, né, Fih? Obrigada por tudo, tá? Meu Deus abençoe. Então tá. E ó, vai, vai, calminho, põe gelinho, para põe gelinho. É, não tem pressa, pra quê? Tem que chegar até... E da próxima vez não vai fazer nada. Antes de vir, né? Você vai montar no carro e vir. Vai deixar. Porque aí você leva ela lá para a serra. Não, você não tem que jogar mais um pouquinho de água. Não, não precisa não, tá bom. Aí você vai dar bastante, conhecer, porque a minha vida é de 15 minutos. É, vai ficar detergente queimar, né? É. Puxa um pouquinho ali, porque aí o Diego vai jogar mais um pouquinho de passar. Deixa eu descer lá. Pode descer, Diego. Que é poeira mesmo, mas já é. E se eu fizer só com paninho? É. Não é melhor não? Ao invés de jogar água? Não, só jogar água rapidinho. É? Sério? É que eu tenho que jogar em passar. O pessoal tá feito aqui. Deixa eu dar mais um beijinho aqui. É, beijinho, beijinho. Tchau. Tchau. Dá beijinho na titia. Vai com Deus. Tchau. Vai devagar. Tranquilinho. É hora que você chegar lá você avisa. Você chegou. Eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu vou ficar parando. Quero comprar uma goiabada aqui no caminho, pra levar pra moça. Tchau. Vai com Deus. Ó, todo mundo de amor. Vai com você. Tchau, meu irmão. Ai, meu filho. Manda beijo pra ela. Manda beijo pra ela. Manda beijo pra ela. Tchau. Manda beijo. Beijo, Ailis. Beijo, Ailis. Beijo. 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 Tão sonhando dela. Eu quero sair pra dar tchau. Vai. Vai, minha. Olha lá. Olha lá. Esperou parar de olhar. Tchau, Leia. Agora indo pro Rio. E aí, acabou nossos passeios, né? Tava tão bom, né, mãe? Tava tão bom nós passeando. Acabou nossos passeios agora. Sem trabalhar. A gente foi lá tirar dentes, foi na fazenda, passeou, foi na rua e tirou foto. Uma beleza. Agora acabou. Agora, Ailis. Ó, aproveitou, aproveitou. Agora a gente vai fazer o que, sabe? Arrumar... Ler minha sorte. Ah, mãe! Ler minha sorte. E arrumar a sala, que a sala tá de aniversário até hoje. A gente só ficou passeando, ó. A sala tá de aniversário. E a madura, os balanços até hoje, gente. É. Podia ter feito um dia antes mesmo. É. Tá? Tá? Tá. É. Giaaam. Giaa. 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 Nossa manhã. Uma meninais nesta segunda. Eu não sei se que euakes em fazer. Eu apenas teBlack- Mas, pelo menos,UNkels de algo. vocês vão ver esse vídeo só depois mas ontem foi aniversário do mohammed eu fiz um almoço especial pra ele fiz maionese que ele gosta mas acabou que nem gravei gente porque deu numa quinta feira uma correria eu estudando ele trabalhando então a gente combinou de fazer um churrasco hoje que é sexta feira né um dia depois do aniversário pra poder comemorar o aniversário a gente até perguntou pra ele mohammed que você prefere um churrasco ou um bolo aí ele pensou bem um churrasco outro dia a gente fez um churrasco aqui na varanda da minha mãe aqui na casa da minha mãe e o mohammed amou gente o dia que pegou o violão os amigos do diego estavam aqui o mohammed até cantou em português ele estava super animado então como a gente viu que ele amou churrasco a gente resolveu comemorar o aniversário dele desse ano com churrasco ea minha mãe hoje foi lá escolher as carnes já temperou já deixou churrasqueira ali ligada e ela tá tomando banho e agora eu vou lá também dá uma adiantada mais cedo eu vim aqui na área de uma limpadinha a área também ainda tá um pouquinho bagunçada gente com algumas coisas né porque assim ainda tem essa minha escada aqui que atrapalha a mãe guardou umas coisas aqui de obra também então se não tá muito bonitinha mas é um espaço aberto que dá pra gente fazer churrasco então assim já tá ótimo né mohammed está lá com a eliz ela tá dando cada risada gente falei com ele para ficar com ela porque eu não gosto que ela fica perto da churrasqueira não sabe é só acho que já tá no jeito e eu acho que já vou começar a colocar umas carninhas aqui porque a dia aguenta não chegou e rodrigo também não rodrigo está jogando vôlei e diego eu acho que tá para a igreja né não tem certeza que o diego gente cada hora ele tá por um lado a minha mãe chegou da academia agora também né mas aí ela deu uma arrumadinha que nas coisas me ajudou enquanto eu cuidava da eliz agora ela tá tomando banho e aí que a gente vai começar a assar o churrasco eu vou agora trazendo as carnes pra cá os pratinhos vou arrumar a mesinha e vamos comemorar né gente comemorar mais um ano de vida do muhammed uma das coisas que ele mais gosta é carne né ele gosta muito de carne então não tinha coisa melhor para se fazer na gente do que um churrasco aqui na cozinha a gente está uma bagunça hoje eu estava trabalhando aqui organizando as coisas é o dia que estava me ajudando também chegaram os equipamentos novos aqui a gente estava fazendo teste então fiquei o dia inteiro também agarrada aqui a minha mãe foi mais cedo em barbacena e eu pedi ela para comprar uma surpresa né porque a gente falou com o muhammed que ia fazer só um churrasco né ou é o bolo ou churrasco escolhe mas aí eu ia pedir minha mãe para comprar uma porta de brigadeiro porque ele ama brigadeiro eu vou mostrar para você está aqui escondido e aí depois que a gente tiver comendo churrasco e tudo eu coloco as velhinhas a gente cada parabéns parece que eu estou escutando alguém gritar não sei era o que eu vou abrir o portão para ele que estava jogando volei gente o rodrigo ele é esportista e aí e aí agora eu vou colocar nele o portão para ele queira e aí é é é Gente, vamos aproveitar toda essa comemoração para dar um presente que a madrinha da Alice mandou para ela. Agora vamos ver a reação da Alice com um novo presente, gente, porque ela agora já começou a querer pegar as vassouras da mãe, os puxador, e aí a gente estava com esse presente aqui da madrinha, que ela deu quando ela era ainda menorzinha, mas a gente esperou ela ficar maior para poder dar. E ela está aqui, olha, filha. Ih, a vassoura é igual ao da mãe. Ai, gente, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês o que é o presente. É um kit, gente, de limpeza. É um kit de limpeza. Vai, Mohamed, monta para ela, Mohamed. É para limpar. Oh, 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 oh. Como que ela já sabe? Não, 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 não. Isso é do cabelo, não é do chão. É de limpar o chão, amor. Isso. Porque parece, né, filha? Parece com uma escova de cabelo. Olha a belezinha. Ah, igual da mamãe para lavar vasilha. Olha. Olha a belezinha. Oh, o que está passando no cabelo, gente? Agora montar. Olha, agora o papai vai montar. Não, é com a outra, Mohamed. Outra? Outra que é hermoso. É. Olha. Ó, o papai vai montar uma vassoura para você. Uma mini vassoura. Ai, meu Deus. O aniversário é do papai e o presente é da filhinha. Ai, que linda essa vassourinha, filha. A alfinha da mamãe. Limpa. Agora limpa a casa. Vamos. Como é que limpa? Vamos. Ah, isso mesmo. Tem que limpar o brinquedo, né, antes de usar. Tá certo? Isso. Olha o baldinho, que fofo. Gente, olha o baldinho. Já foi no chão. Um mini puxador de água, uma mini vassoura. Ah, sabão. Ai, meu Deus, o sabão. Mas o sabão, mãe, a gente não vai poder dar. Porque ela vai comer tudo, gente. Essas coisas aqui não pode. É. Tudo que é assim, ó, ela come. Os livrinhos dela a gente tá tendo que tirar, porque ela tá comendo os livrinhos todos. Mas aí a gente vai guardar para quando ela crescer, olha. Sabão Kids, detergente Baby, que fofo. Vem, filha, com seu kit limpeza. Vamos lá limpar a casa da vovó. Ela gostou da vassoura. Ela amou a vassoura, gente. Agora, gente, eu vou deixar a Alice se divertindo com o kit limpeza dela, porque ela tá amando a vassoura, tá até passando na cabeça as vassouras. E eu vou lá olhar a carne. A sua carne já deve estar quase pronta, Amorante. Tá quase pronta. Vamos lá ver. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A MÃE SO SABE RECLAMAR A MÃE E O DIEGO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PROVADO PELO ANIVERSARIANTE A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL também. Não é um bolo pesado, né, Mohamed? Mohamed já tá entendendo de bolo, viu, gente? E o Mohamed gosta de... com café, né? Mohamed ama o bolo com café, gente. Tá muito gostoso. Gente, a Elis desmaiou, porque ficou uma andação. Meu Deus do céu. Todo mundo sentado e ela não para quieta. Ela vai para um lado, ela vai para outro, ela dança. Cansou, levei ela para dormir, deitou, dormiu. O Rodrigo tava jogando bolo, né, até falei com vocês. Machucou os pés também, deitou e desmaiou também, coitado. Ficou cansado. E agora o Diego já foi. O Diego nem esperou partir o bolo, mas também o Diego não gosta muito de bolo. Come, mas assim, não é muito fã, não. O Rodrigo também não, por isso que ele não esperou. É, o Rodrigo também não gosta muito de bolo, né? Ele gosta só das brincadeiras que tem sim. Mas o Rodrigo também não gosta muito de bolo, não. Mas nós gostamos, então, enfim, nós ficou até o final aqui, ó. Aqui é só a mãe que gosta de bolo. E aí 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 Obrigado.